Então eu acredito que a informação é a base de tudo. Aos poucos ele vai entendendo que depois do banho tem o mamá e depois do mamá já é a hora de dormir. Então se você quer que ele durma no berço, ensine ele a dormir no berço. Cadê minha mãe? Cadê o meu colo? Meu Deus, eu tô sozinha. O bebê acordou? Pega, embala, nina e coloca no berço. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência e de como foi fazer o curso de consultoria do sono. Se você perdeu algum capítulo desse rolê ou se você chegou aqui de paraquedas agora, seja muito bem-vinda. Eu me formei como consultora do sono infantil pelo Instituto Acessoria Mamãe. Eu fiz o curso no mês de março agora, de 2022. E eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como é que foi, por que eu escolhi fazer esse treinamento, esse curso. Eu acho que eu tenho bastante dicas legais também pra passar pra vocês. E além da minha experiência, eu quero dar pra vocês também cinco dicas pra que o seu bebê, pra que o seu neném, pra que a sua criança durma a noite toda, tá bom? Ou pelo menos que melhore muito o sono da criança, tá bom? Então eu trouxe aqui pra vocês cinco dicas que eu tenho certeza que vão ajudar muito aí nas noites, né? Nas rotinas noturnas do seu bebê, da sua família, tá bom? Então, gente, eu sou uma amante da área da maternidade, da área do materno infantil. Eu amo estudar sobre isso, ler sobre isso. Eu estou grávida, se você também não sabe, eu estou grávida da Cecília, minha bebezinha. Eu estou grávida de quatro meses apenas. Mas desde sempre eu estudo, eu leio, porque eu acho que a gente tem que se informar, né? A nossa munição, ela é a informação. E eu sempre digo, a gente estuda pra passar num vestibular, pra passar num concurso, mas não estuda pra ser mãe, não estuda pra criar uma vidinha nova, né? E eu acho que a informação, ela nos traz muita segurança. Então, quando você sabe o que você tá fazendo, você não tem tanta culpa, você não tem tanto medo, você não tem tanta insegurança. Então eu acredito que a informação, ela é a base de tudo. E por isso, vendo as necessidades de outras mães, de outras famílias, tendo tantos bebês, né, em casa, que não dormem, que não tem uma rotina do sono ajustada, que não tem uma rotina noturna adequada, que eu decidi me profissionalizar, né, nessa área, pra que eu pudesse ajudar outras mamães e ajudar outras famílias também nesse processo que é tão importante, tanto pro bebê quanto, com certeza, para os pais, né? Eu falo pais, mas pode ser qualquer cuidador, tá bom, gente? Então, se for a avó, se for a babá que dorme com a criança, se for o padrasto, a madrasta, não importa. Pais são os cuidadores, é quem cuida da criança, combinado? Então, gente, eu até trouxe pra vocês, rapidinho, algumas apostilas que eu imprimi do curso, por quê? O treinamento, ele é todo online, então você pode assistir de onde você estiver. E isso é muito legal, porque, né, eu aqui do Espírito Santo, fiz as aulas do curso que as meninas apresentam lá em São Paulo. Então, isso foi muito legal. Então, o curso é todo online, você pode fazer de onde você estiver. E ele é um curso profissionalizante, né? Então, mais do que te ensinar a ter uma rotina do sono adequada com o seu bebê, no caso, né, de quem é mãe, ele também é um curso pra te ensinar a trabalhar com isso. Então, você pode ter uma renda extra, ou você pode ter uma nova carreira, né, uma transição de carreira, ou uma nova profissão. Então, quando a gente faz a inscrição, né, do curso, a gente ganha o curso de chantala e banho de ofurô. Então, eu fiz também o curso de instrutora de chantala. Pra quem não sabe, é uma massagem, é uma técnica indiana de massagem. E é ótima pra relaxamento, pra cólica, pra essas dorzinhas do bebê. É maravilhoso. Então, eu fiz todo o treinamento de instrutora de chantala, aprendi a dar o banho de ofurô. Coisa mais linda, gente. Mas, agora eu vou falar pra vocês da consultoria do sono mesmo. Eu imprimi a minha apostila em módulos, tá, gente? Porque eu achei que, assim, era mais fácil de eu estudar. Então, são várias apostilas. Aqui eu só tô com três, tá bom? Mas, eles apresentam um material super completo. Inclusive, a Dani, que é a responsável pela assessoria mamãe, ela dá aula, inclusive, de empreendedorismo, né? Pra quem quer trabalhar com isso, de que forma começar a ganhar dinheiro sendo consultora do sono. E isso é muito legal. Então, eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram das meninas, também o contato do WhatsApp delas. É só mandar uma mensagem, tá bom, gente? Que elas vão te atender com o maior amor e carinho. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, gente, trouxe aqui uma colinha, né, no meu celular, porque é bastante coisa pra falar pra vocês. Mas, vamos às dicas, né, que eu sei que vocês querem saber. Cinco dicas aí pro seu bebê dormir a noite toda, ou pelo menos melhorar muito a qualidade de sono da sua família e do seu bebê. Preciso falar pra vocês que a gente trabalha com três formas de atendimento. A primeira delas é pra gestantes. E, pra gestantes, a gente faz um acompanhamento preventivo, né? Como o bebê ainda não nasceu, como é o meu caso, minha bebê ainda não nasceu. A gente faz um acompanhamento preventivo, justamente, pra já explicar para os cuidadores, né, para os pais, como que acontece a rotina do sono, o porquê da importância de um sono bem ajustado, e justamente pra prevenir que tenham hábitos que prejudiquem a rotina do bebê futuramente. Por isso que é chamado de preventiva. Para bebês de zero a três meses, gente, a gente não consegue inserir uma rotina, porque eles estão na esterogestação, eles são bebês muito novinhos, eles ainda nem sabem que nasceram. Então, assim, de zero a três meses, que a gente considera praticamente recém-nascido, é justamente por isso. Eles são muito novinhos, eles não têm ainda maturidade neurológica e fisiológica também, pra que eles tenham uma rotina, pra que seja algo mais regrado, entre aspas, né? Porque o recém-nascido, pra ele, ele não sabe a diferença, né, do sono noturno, do sono diurno, das sonecas. Então, é muito mais difícil a gente conseguir trabalhar. Então, nessa fase, a gente atende, sim, as mães com bebês de zero a três meses, mas é um aconselhamento, né? A gente consegue, por exemplo, implantar um ritual, pra que isso mais tarde se torne uma rotina. Então, o ritual seria, por exemplo, todo dia, quando começa a anoitecer, a gente dá o banho no neném, depois dá mamá e depois faz dormir. Aos poucos, ele vai entendendo que depois do banho, tem o mamá e depois do mamá, já é a hora de dormir. Então, são esses rituais que são muito importantes pros bebês. É muito importante que a gente seja previsível pra eles, porque a rotina é muito bom por isso, né? Que você não faz as coisas de surpresa pro bebê. Já é previsível. Ele já espera que depois do banho, ele logo vai mamar e vai dormir. E a consultoria, então, ela começa efetivamente a partir dos três meses da criança, até crianças de cinco anos, tá? Tem gente que prefere trabalhar com crianças até dois anos, até três anos, e aí vai realmente de cada consultora, vai realmente de cada profissional. Mas a gente aprende no curso do Instituto Acessoria Mamãe, a trabalhar com crianças até cinco anos. E é muito legal, porque a gente aprende a trabalhar com outras realidades também. Então, a gente aprende a trabalhar com o sono de gêmeos, a gente aprende a trabalhar com o sono de crianças especiais. Então, assim, é uma série de coisas que a gente nem lembra que existe às vezes, né? Puxa, mas será que o sono de gêmeos é a mesma coisa que o sono de um bebê que dorme sozinho, que é um filho único ou um filho individual, né? Que não tem um irmãozinho da mesma idade? Ou como é que eu vou trabalhar uma rotina de sono num recém-nascido, se eu já tenho uma criança de dois anos em casa, que a rotina dele é diferente, que os horários dele são diferentes? Então, tudo isso a gente aprende no curso. E isso que é muito legal, porque a consultoria, ela não é simplesmente uma sequência de regras que você vai lá e passa para os pais. Definitivamente não. A consultoria, ela é individual para cada família, para cada indivíduo, para cada pai, para cada mãe, para cada criança, para cada realidade. Então, isso que é o legal da consultoria do sono, porque você vai trabalhar aquela família naquela realidade. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção e perceber são três coisas na vida do bebê, né? Muita atenção com o ambiente que esse bebê dorme, com os hábitos e com a rotina dele, né? Então, não adianta a gente ter uma coisa alinhada e a outra estar completamente desalinhada. Por exemplo, não adianta a gente ter uma rotina de horários tudo pré-definidas, tudo certinha. Se o bebê dorme na claridade, se o bebê dorme o sono noturno com barulho, com gente fazendo bagunça em casa. Então, assim, o ambiente precisa ser propício para o bebê descansar, né? Então, ninguém tem um sono de qualidade dormindo com uma luz, assim, no rosto. Ninguém tem um sono de qualidade dormindo no barulho. Então, vocês têm que prestar muita atenção e essa é a primeira dica, né? Prestar muita atenção nesses três pilares. Na rotina, nos hábitos que vocês têm com o seu bebê e também com o ambiente que ele dorme. Tudo precisa andar junto porque, se não, se uma coisa estiver errada, vai acabar dando tudo errado. Então, falando um pouquinho mais sobre o ambiente, até anotei várias dicas aqui para passar para vocês. Então, sempre o bebê dormindo escurinho, né? Principalmente no sono noturno, com o mínimo de barulhos possíveis. Então, sem móbile no berço, sem muitos estímulos no quarto, porque, se não, o bebê vai acordar no sono noturno, vai ver o móbile, e vai querer brincar, vai ver que tem um monte de brinquedo no quarto, vai pensar, por que eu vou dormir se eu posso brincar? Então, o mínimo de estímulos que tiver, né? No berço do bebê, nada de móbile, nada de algo que faça barulho, que seja muito colorido, que chame muita atenção, vai ajudar o teu bebê a não se distrair tanto caso ele acorde entre um soninho e outro. Em relação aos hábitos também, né? É muito importante que você, acima dos três meses, tá? Lembrando que a gente trabalha a consultoria do sono com bebês acima de três meses, é muito importante ter horários pré-estabelecidos, né? Horário pra dormir, horário pra acordar, horário pra fazer as sonecas, tempos de sonecas, né? Até quanto é legal um bebê dormir, né? As sonecas. Então, cada bebê tem a sua janela de sono, bebês de até três meses conseguem ficar tanto tempo acordados, bebês de quatro a seis conseguem ficar um pouquinho mais, bebês de seis a nove, um pouquinho mais, e vocês precisam estar muito ligadas à janela de sono. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês uma tabela de uma janela de sono pra que vocês tenham ideia, mais ou menos, de quantos meses, né? Ou quantos anos tem o seu bebê e de quanto ele consegue ficar acordado. Então, a gente se baseia muito nisso justamente porque é muito importante que a gente siga essa janela de sono pra que não aconteça o efeito vulcânico que é muito comum e todo mundo ouve falar, mas eu já vou chegar lá. E falando um pouquinho, né, sobre o ritual, então, manter sempre as mesmas atividades na mesma sequência, como eu falei pra vocês, o banho, o mamar, o soninho. Ou se você não quer que o bebê numa dessa durma mamando, então, você pode dar o mamar antes, depois tomar banho e depois só fazer o bebê ninar sem dar o mamar novamente pra que ele não durma no peito. Então, são rituais que você cria e que você segue sempre a mesma coisa pra que o teu bebê já espere o que vai acontecer. Isso deixa ele mais tranquilo, né? Ah, não, depois do banho, então eu vou dormir. Eu já sei que depois do banho é a hora de dormir. Então, com a sequência disso acontecendo todos os dias, o seu bebê vai começar a entender essa rotina, esse ritual. A dica número dois, então, ensine o seu bebê o que você quer que ele aprenda. E é exatamente isso. Se você ensinou a vida inteira o seu bebê a dormir no colo, não espere que ele vai querer dormir no berço na primeira noite, porque você nunca ensinou ele a dormir no berço. Então, se você quer que ele durma no berço, ensine ele a dormir no berço. Se você quer que ele aprenda a dormir sem mamar, sem estar mamando no peito ou na mamadeira, então você tem que ensinar ele a dormir sem mamar, né? Então, ensine o seu bebê o que você quer que ele aprenda. As pessoas, elas são ensináveis. Eu sou ensinável, você também, e o seu bebê também é ensinável. Então, a gente tem que mostrar pra eles o que a gente quer que eles aprendam a fazer. Um hábito, ele leva na média de 20 a 30 dias pra ele se tornar uma prática, né? Pra que a gente coloque aquilo no nosso dia a dia de forma natural. É a mesma coisa quando a gente vai pra uma academia. A gente não vai numa academia durante um dia na semana ou dois dias na semana e nos outros cinco dias a gente falta na academia e você quer ter um resultado satisfatório, você quer que aquilo se torne um hábito e esteja implementado na tua rotina. Não vai acontecer. É a mesma coisa com o hábito do sono. Então, o hábito do sono, ele dura de 20 a 30 dias pra que você consiga ensinar o seu bebê um novo hábito. Então, uma das principais queixas ou reclamações das mamães é que o bebê só dorme no colo. Só dorme no colo. Ah, eu coloco no berço, ele acorda. E aí, você vai lá, tenta colocar no berço, ele acorda. Tenta colocar no berço, ele acorda. Aí você fala, ah, não, quer saber? Eu vou deixar que durma no colo. Então, você não está ensinando ele que o sono dele tem que ser no berço. Você está ensinando ele que se ele chorar duas, três vezes, você vai desistir da ideia de fazer ele dormir no berço e vai continuar segurando no colo. Então, você precisa ensinar durante 20 a 30 dias o que você quer que ele aprenda. Então, se ele tem que dormir no berço, então você tem que colocar ele dormir no berço por 30 dias. mesmo que ele chore, aí você pega, nina, embala, calma e coloca no berço de novo. Porque senão, ele nunca vai aprender. Se todas as vezes você desistir de deixar ele no berço e segurar ele no colo e ficar com ele no colo, ele vai entender que o colo é o lugar dele dormir. E aí, você não vai estar ensinando o que você quer que ele aprenda. A terceira dica é justamente a questão do berço, né? Tem muitas mães que às vezes querem tirar o bebê da cama compartilhada ou tirar o bebê do colo e colocar no berço. E vocês lembram quando vocês eram crianças que às vezes vocês dormiam no carro e quando acordavam estavam na sua cama? Vocês nem viam os seus pais levarem vocês? Ou você dormia na sala assistindo desenho e quando você acordava você já estava no seu quarto? E a gente estranha isso porque a gente pega no sono num lugar e acorda em outro, né? Isso é estranho. Então, é a mesma coisa com os bebês. Então, a dica que eu dou pra vocês é se vocês querem, por exemplo, que o bebê durma no berço coloque o seu bebê dormir no berço ainda acordado. Já sonolento, né? Claro, já com sono mas ainda acordado porque quando você coloca ele no berço ele vai entender que é ali que ele vai pegar no sono e é ali que ele vai acordar. Um bebê que pega no sono no colo e acorda no berço ele vai acordar e muitas mães falam mas se eu coloco no berço ele logo acorda se eu coloco no berço dá cinco minutos ele desperta claro que ele desperta porque ele pegou no sono no colo então ele está aqui num lugar quentinho gostoso com o cheiro da mãe né? recebendo carinho aí de repente ele acorda num berço numa cama num lugar que tipo não é familiar pra ele cadê a minha mãe? cadê o meu colo? meu Deus eu estou sozinha eu fui desamparado foram embora me deixaram aqui os bebês eles não tem discernimento de tempo e espaço então o teu bebê não sabe que você está na sala do lado o teu bebê não sabe que se ele chorar você vai aparecer o teu bebê apenas sabe que ele acordou num lugar completamente diferente de onde ele foi dormir e ele se sente desesperado porque cadê a minha mamãe? então se você quer que ele durma no berço coloque ele no berço ainda acordado é isso que a gente sempre ensina justamente pra que quando ele acorde ele saiba que ele está no mesmo lugar que ele dormiu e você não foi embora por isso, né? a técnica que a gente aprende na consultoria que eu fiz da assessoria mamãe é a técnica que chama pick up and put down que é em inglês mas significa pegar e colocar pegar e colocar é um método de repetição a gente não aprende e não aceita deixar o bebê chorando deixar o bebê no berço desamparado a gente não trabalha com técnicas de cadeirinha que você coloca a tua cadeira e vai tirando a tua cadeira a gente não deixa o bebê chorando desesperado no berço nada disso eu jamais na vida ia vir aqui pra vocês ia falar gente deixa o nenê chorando ali que uma hora ele aprende ele só vai aprender que ele está desamparado e que ele não tem a segurança dos pais é a única coisa que ele vai aprender então assim a gente trabalha com essa técnica de repetição foi por isso que eu falei que um hábito leva até 30 dias e a gente precisa insistir na repetição desse hábito né? então eu quero que o bebê aprenda a dormir com o meu marido não só comigo então vai ter que colocar o bebê no berço o bebê acordou não tem problema pega embala nina coloca no berço o bebê acordou pega embala nina e coloca no berço é uma técnica de repetição até que uma hora o bebê vai entender que a hora do soninho é no berço e não mais no colo ou que a hora do soninho é com o papai e não só com a mamãe por exemplo então como eu falei acaba que todas as coisas andam juntas né? vocês perceberam ensina o teu bebê o que você quer que ele aprenda a técnica de repetição os dias né? que demoram para um hábito ser criado é tudo um círculo que vai andar junto e a quinta e última dica que eu dou pra vocês gente é que vocês estejam muito atentas aos sinais de sono do seu bebê como eu falei cada idade tem uma janela de sono então cada idade consegue ficar acordado durante um determinado tempo né? então um bebê de três meses ele não consegue ficar acordado quatro, cinco, seis horas direto e se isso está acontecendo é porque algo não está ajustado algo está desajustado na rotina desse bebê então muitas vezes fala nossa mas o meu bebê ele está com sono mas ele briga para dormir ele demora muito para dormir porque ele briga e ele chora e ele sabe o que acontece gente? se vocês deixam o seu bebê passar muito do horário de dormir vamos supor um bebê de três meses a média mais ou menos que um bebê de três meses consegue ficar bem e acordado é na média de 60 a 90 minutos isso é uma hora uma hora e meia se você deixar seu bebê acordado por duas horas duas horas e meia já passou muito tempo da janela de sono dele ele já está com sono ele já está irritado ele já está bravo porque tipo ele já queria estar dormindo e muitas vezes o bebê ele precisa de ajuda para dormir eles nascem eles não sabem mamar eles não sabem dormir eles não sabem fazer nada é a gente que tem que ajudar que tem que ninar que tem que embalar muitas vezes enfim inclusive tem técnicas também para a gente tirar o embalo de bebês que só dormem embalando então assim realmente a consultoria do sono ela abrange muitas vertentes aí e aí quando esse bebê já passa muito da hora de dormir ele vai ficar irritado ele vai ficar bravo e isso vai fazer com que aumente o índice de cortisol no corpo dele o cortisol é o hormônio do estresse então imagina que você está lá você briga sei lá você está chateadíssima você brigou com o seu marido você está assim ó super chateada e tem alguém lá te embalando falando dorme 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 você não vai dormir você está super brava você não quer saber de dormir porque você está frustrada você está brava você está chateada você está com raiva você está com sono você está com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e é isso que chamam de efeito vulcânico porque realmente parece um vulcão e erupção porque acontece tudo ao mesmo tempo então a dica que eu dou para vocês é cuidado com os sinais de sono se o seu bebê começa a esfregar os olhinhos você já sabe que é um sinal de sono se as vezes ele começa a ficar assim olhando para o nada muitas vezes é um sinal de sono também ele já está meia luz como a gente brinca já está assim então assim já são sinais de sono não deixa passar muito disso porque se não realmente vai acontecer isso o cortisol no corpinho do seu bebê vai explodir e aí é pior porque aí até você acalmar esse bebê até diminuir esse índice de cortisol no corpinho dele até você conseguir fazer ele dormir já foi aí duas, três sonecas né então essas são as dicas que eu tenho para vocês gente eu quero sim começar a fazer atendimentos né eu tenho várias amigas que sempre vem me perguntar e eu acho o máximo Tami, tá certo isso na rotina do sono? Tami, tá certo isso? porque agora eu estou numa fase que todas as minhas amigas resolveram ter bebê junto o que é uma delícia que a Cecília vai crescer cheia de amigas e amigos né então tá sendo incrível e eu tenho ajudado muitas amigas minhas também com essa rotina do sono dos bebês delas quero sim começar a atender ainda não estou fazendo atendimento ao público mas eu vou avisar vocês quando eu começar a atender se vocês tiverem interesse né em aprender comigo sobre a consultoria do sono vai ser um prazer gente é isso falei muito pra vocês mas eu tinha muitas dicas pra passar tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês tá bom não esqueçam de entrar lá no instagram do instituto assessoria mamãe tem vagas abertas eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo né eu estou gravando ele em maio de 2022 então tem vagas aí no curso pra junho são poucas vagas são vagas limitadas mas elas abrem vários meses essas vagas então se você veio do futuro e você está vendo esse vídeo sei lá no futuro mesmo assim não perca a oportunidade entra em contato com as meninas do assessoria mamãe com a Dani ela é uma querida tenho certeza que vocês serão super bem recebidas e quem sabe é uma nova oportunidade aí pra vocês terem uma nova profissão um novo trabalho numa nova área né um super beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau